O acaso faz você um mero assinante Pago o preço pelo risco que não pude evitar Não interessa o que vai ser daqui pra frente Apenas feche os olhos e se entregue enquanto a noite cai Eu posso ser o que você quiser Bem mais que isso É difícil fazer música no interior? É muito difícil fazer música no interior No Oro Preto, Itabirica, eu também conheço a cena O que você achou do festival? Vocês já tocaram outras vezes aqui? Eu toquei com o N no ano passado Foi muito legal e esse ano cresceu muito Achei show de bola, muito bom mesmo Parabéns a todo mundo Não, a gente tá com a campanha aí bacana Que você tiver no pessoal fazer sexo seguro Foi um puto evento que eu chustro e a galera vendo Itabirica Muito bem organizado Palco maravilhoso, eu sou muito bom A galera de Itabirica está de parabéns Mas eu não, não, não vou te falar Em mais um lugar Aonde a luz não vem Traz o seu cantar Em sussurros, luz Livres em um começo Dentro do seu segredo Que nos fazem um dançando no escuro Em mais um dançando no escuro Não, não vou te falar O que você tiver no escuro A luz não vem 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 Obrigado.